Bola aberta do lado direito com o Wanderson, parte para o ataque, pode ser perigoso. Abriu na direita, Jonathan Robert, defesaça do Sucuri! Jean-Pierre vai tentar dar, e defesaça do Sucuri! Arriscou de longe o Jean-Pierre, o chute colocado, Sucuri fez a defesa! E parte para o ataque, o Grêmio chute de longe, defesa do Sucuri, afasta o perigo de qualquer jeito o Everton Goducho! Boa bola no meio para o Lucas, no cantinho direito do Sucuri! Jean-Pierre dominou, já passou o Cortez, ele colocou a bola lá no meio de cabeça, ela passa a esquerda do Sucuri! Jonathan Robert! É, e vem chegando de novo, olha o levantamento, teve desvio no meio do caminho, Luquinhas dominou de perna esquerda, tirou da marcação de direita, ela passa com muito perigo! Jonathan vai passando por todo mundo, recebeu, caiu no chão e essa bola entrou! Gol do Grêmio! Nos minutos finais do primeiro tempo, Ricardinho! Aí acionou uma tabela rápida com o Léo Schu lá, ele já deixou o balotel para trás e aí tem mais espaço, olha aí! Olha a bobeira do Sucuri, vai pintar o segundo do Grêmio, defesa do Sucuri na sobra, tá valendo! A bola tá viva, vai passando pelo meio Jean-Pierre! Gol do Grêmio! Jean-Pierre na bobeira do Sucuri, do goleiro, camisa número um! Bola chega lá do outro lado com o Balotelli, vai passando pelo meio com o Sandi, enfiada para o Zelov, ele domina de costas, Peninha, Jeromel, Peninha, Jeromel! Ela sobra do lado esquerdo, vem chegando o Brasileiro, esse o cruzamento! Bola enfiada no meio para o Léo Schu, para o Léo Schu, invadiu a grande área, o cruzamento, olha o terceiro na trave! Olha o Cortes para fora! Inacreditável o que está acontecendo na Arena do Grêmio, como essa bola não entrou! Jonathan Robert carregou na jogada individual, defesa do Sucuri! Jean-Pierre de perna direita, defesaça do Sucuri! Ele arriscou direto para o gol! 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 Ele arriscou direto para o gol!